Música O buzinácio realizado na última semana na usida Diana, localizada em Havaiandava, interior de São Paulo, marcou o lançamento do programa 8S e a entrega dos maquinários que passaram por manutenção. As festividades tiveram início com um culto ecumênico em ação de graças à nova safra. Na temporada 2017-2018, que se inicia em abril, a usina deve moer o total de sua capacidade. Estamos ainda em fase de aprimoramento de estimativa, vendo como vai ficar fevereiro também, que deu uma secada agora, mas a nossa perspectiva é chegar a uns 650, ainda temos uma necessidade de compra de cana, mas são bons números para a Diana, um crescimento satisfatório para nós. Então é a hora da gente fazer a lição de casa, a hora da gente investir na nossa manutenção, o que fizemos brilhantemente esse ano, que fizemos a manutenção completa da nossa fábrica, estamos melhorando com o nosso canavial e vamos fortemente para deixar a Diana mais forte, mais líquida, diminuindo o endividamento para ter realmente independência na gestão, independência nas decisões. O programa 8S é uma ação de qualidade e é a nova aposta da Diana para melhorar a cultura de organização da usina. Formado por um comitê com 10 colaboradores e 20 auditores, o programa já está em andamento e foi fixado como um dos requisitos para fazer parte do quadro de funcionários da empresa. A Diana, junto com a doutora Renata, o doutor Ricardo, os acionistas e diretoria, resolveram realmente trazer um programa para melhorar a cultura da organização em busca da qualidade da organização e criando um ambiente novo de produtividade, de satisfação, de segurança entre os funcionários e isso requer realmente um programa estruturado, com metodologia, para garantir que a gente consiga realmente um resultado muito bom para a Diana e isso a gente estabelecendo uma nova cultura e com um programa com um prazo indeterminado, ou seja, para sempre, vamos ter momentos de reciclagem lá na frente, é para valer e para ficar. Por trás do programa 8S vem o nosso programa de qualidade total, vem os nossos processos, enfim, melhoria contínua é o nosso tema e o nosso lema a partir de agora. Então, o nosso crescimento vai ser alavancado com certeza, ano de 2017, tanto pela economia quanto pela política, enfim, pela gestão de Ana, é um ano promissor, 2018, 2019, 2020, a próxima década, realmente a gente vai estar muito mais evoluído e preparado para o que quer que seja. Legenda Adriana Zanotto